Fala, futuros servidores públicos do Ministério Público do Amazonas! Isso mesmo, minha gente, você vai trabalhar aqui no Ministério Público do Amazonas, concurso público já tá aí na iminência de ter o seu edital publicado. Nesse vídeo aqui, vou trazer pra você uma informação exclusiva sobre a banca, tá? Isso mesmo, acabei de receber essa informação sobre a possível banca Ministério Público do Amazonas. Então, curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal, tá? Não deixa de comentar aqui o que você vai achar aqui dessa banca que eu vou trazer, tá? E também alguma dúvida até pra eu trazer mais e mais conteúdos para você. Logo abaixo aqui nesse vídeo também tem uma descrição, na descrição, tem um link pra você cadastrar teu e-mail e receber informações exclusivas, tá? Tem muita gente aí que tá recebendo já essas informações aqui exclusivas, basta você se cadastrar no link que tá aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube. Vamos juntos! Olha só, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, tá? Eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através de aprovação em concursos públicos, mas utilizando metodologia e técnicas de estudos, né? Pra quem me conhece, sabe que eu sou professor das técnicas de estudos, né? Da metodologia, de fichário, ovos de ouro, ciclo inevitável, né? Pra quem já me conhece, sabe mais ou menos como é que eu aprovo em massa àqueles que decidem estudar comigo. E eu acabei de receber aqui uma informação sobre esse concurso público do Ministério Público do Amazonas em que respeito, né, o que diz respeito à banca organizadora. Olha, eu vou dar aqui apenas o que eu acabei de receber. Depois sai a divulgação da banca, vem uma outra banca, Ah, Fábio, tu não falou que essa é a banca tal? Gente, tá? É apenas uma informação. Vamos aguardar realmente se essa informação se concretiza. Para esse concurso do Ministério Público do Amazonas, nós temos cargos previstos aí de ensino médio, tá? Temos ali o cargo de agente de apoio administrativo, que exige apenas ensino médio, vai ser um dos cargos que vai ter a maior quantidade de vagas. E temos os cargos aqui de nível superior. E aí a gente vai ter que ver aí quantas vagas vão vir pra cada um desses cargos. Administrador, analista de banco de dados, analista de organização e métodos, analista de sistemas, de rede, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, design, estatística, economista, engenheiro civil, jurídico, né? O jurídico ali é pra quem é formado em Direito e o webdesign, tá? Bom, olha só, gente. Acabou de acontecer o concurso público para promotor do Ministério Público do Amazonas, tá? Então tá em andamento aí esse concurso público para promotor. E a informação que eu recebi é que a mesma banca que acabou, né, de lançar aí o edital, o tudinho, para o concurso de promotor, vai fazer o concurso público aqui para os cargos administrativos do Ministério Público. E a nossa banca aqui é a Banca Sebrasp, tá? Mesma a banca que fez aí o concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, né? Agora tá cotada aí pra fazer o próximo concurso público do Ministério Público do Amazonas. Mas olha só, o que eu tô falando pra você, é o que tá sendo cotado, tá? Informações aí que tão vazando lá de dentro, tá? Ah, e se vem uma outra? E aí a outra ganhou. Mas a grande, grande, grande chance de ser o Sebrasp. Fábio, já é pra eu focar meus estudos no Sebrasp? Não totalmente. Não é pra você só fazer questões do Sebrasp. Mas vamos dizer assim, coloca aí uns 60% das questões que você vai fazer para o Ministério Público do Amazonas, utiliza ali a Banca Sebrasp. Segundo lugar que tá correndo por fora, a Fundação Getúlio Vargas, tá? Mas o Sebrasp tá muito, muito forte para realmente pegar esse concurso público do Ministério Público do Amazonas. E só tá faltando definir se esse concurso vai ser um concurso estadual, ou seja, com vagas capital e interior, ou se ele vai ser um concurso só com vagas para capital, tá? Então é isso que realmente tá atrasando um pouco ali a realização do concurso, a gente tá esperando essa definição da comissão do concurso, mas uma coisa é certa, esse concurso, o Ministério Público do Amazonas, cargo de nível médio e nível superior, vai acontecer ainda nesse primeiro semestre de 2023. Então é muito importante que você, antes da publicação digital, você já inicie a tua preparação. Ah, Fábio, mas o que eu tenho que fazer mesmo para já começar a estudar para esse Ministério Público do Amazonas? Você tem que aprender a conciliar a tua vida, a tua rotina de filhos, família, trabalho com os estudos. É isso que você precisa, se você não aprender a casar isso, não vai dar certo, você não vai conseguir evoluir, tá? É exatamente isso que eu queria te ajudar. Logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição aqui no YouTube, tem o link para você entrar na minha mentoria da X, Ministério Público do Amazonas, que serve para todos esses cargos aqui de nível médio e nível superior, tá? Essa mentoria, você vai me dizer quantas horas você realmente se compromete que vai estudar, e eu vou montar para você um plano de estudo, já com vídeo-aulas, apostilas, simulados. Então, assim, logo abaixo desse vídeo, tem o link para você entrar na mentoria com desconto pré-edital, até porque depois que for publicado esse edital, a gente não vai conseguir mais dar um desconto tão grande como a gente está dando agora para você que está assistindo aqui esse vídeo, tá? Então, gente, clica no link logo abaixo desse vídeo, faz a tua matrícula, você inclusive tem 7 dias de garantia, se em 7 dias eu não conseguir fazer você evoluir nos estudos, eu devolvo 100% o teu dinheiro, tá? Então, não tem risco nenhum, clica, bora! Eu já quero começar a ver você estudando hoje para realizar teu sonho de trabalhar no Ministério Público do Amazonas. Vamos juntos! Tchau, galera! Até a próxima! Fui!